Teve um cara lá da área 15 que deu um intimado na Armagedon, um Santana Preto lá da 15, né? Aí eu entrei em contato com ele e falei, vamos resolver esse negócio aí do carro mais rápido do Brasil. Tchau! É isso aí, jovens, direto ao assunto. Aqui do meu lado, então, o grande Reginaldo Invicto, o piloto do Santana Metal 4x4. Nós vamos entrar depois aí numa prévia de é o mais rápido do Brasil ou não. Nós vamos voltar nesse assunto depois, mas nós vamos falar agora, cara, sobre a última lista e sobre o último Armagedon também, né, Reginaldo? Vamos falar um pouquinho de como está a evolução do teu carro, cara. Vamos voltar lá atrás, vamos falar do Armagedon, cara? Você teve a sua primeira passada com o cara que está sendo algoz seu, tanto na lista quanto você sai para fora, lá fora também, né, cara? Olha só que ironia do destino pegar o Pena no Armagedon. Fala um pouquinho aí. Mas é verdade, cara. Armagedon, para mim, eu tenho uma falta de sorte danada. No sorteio, eu já fui sorteado com o Pena, né, que é da área 43. E, cara, é o carro mais rápido que o meu carro. Falar, né, contestar. Mas a gente vai sempre tentando, né? Vamos para a briga. E aí a puxada minha e dele lá, eu fiz uma reação boa mesmo, assim, foi mais rápido que a dele. Pulei na frente, mas aí o carro dele de alta fala muito, né? Motor 20 paus, assim, e ele acabou me passando, e aí acabou o Armagedon para a minha dele. E realmente, né, cara, a gente estava até comentando lá, puxa vida, né, faz o sorteio, primeiramente que já é um embate 43-43. Aí você falou lá, puxa vida, cara, fica andando com esse cara direto lá na lista, aí vem para o Armagedon, vai na lista. É, eu falei assim, a gente podia ter andado em Londrina, não precisava vir aqui em Goiânia para correr. Bom, e aí, né, esse embate do Armagedon, beleza, mas aí teve novamente esse embate aqui na lista, né, na Trigérgima 3ª edição, que foi a edição comemorativa de 6 anos, né, foi uma grande festa, aquele sabadão no autódromo lá. E fala um pouquinho como que se comportou o teu carro no dia do evento, cara. Cara, então, de novo, eu estava na 6ª posição, né, eu tive até uma, eu acabei pegando dois W.O.s, o Chavinsky, né, está com o carro, reformulando o carro dele, eu acabei passando para o W.O. e depois o Alessandro Negão também, também está com o carro quebrado. E aí, na 3ª puxada, acabei andando com pena de novo, disputando a 4ª posição. E, só que, cara, meu carro, né, vocês estão vendo, o carro está numa evolução, o carro vem ficando mais rápido, e, de novo, eu larguei na frente dele, só que daí eu tive um problema que o motor quebrou. A pista agora, vem o Santana de Reginaldo Invicto, Santana 4x4, que vai se manter na 6ª posição. Limpa os seus pneus, faz o aquecimento, e agora vem para a sua puxada, no bairro, vai para o W.O. Andaria aí com o Clayson Ribeiretti, que está com o carro aí desmontado, em transição de equipes. Então, se mantém na 6ª posição, o Santana de Reginaldo Invicto. Vamos acompanhar a sua puxada. Vamos lá, vamos com a região, a pista da inteira, né, Reginaldo Invicto. Vamos de carona com o Santana, most... Vamos de carona com o Santana de Reginaldo Invicto. Vamos de carona com o Santana de Reginaldo Invicto. A pista da esquerda, vem o Santana de Reginaldo, 4x4 de Reginaldo Invicto. Ele que se mantém na 6ª posição, com o W.O., de local, um aparecimento aqui no Gol 217, do Clayson Ribeiretti, do Chaviski. E aí Vamos com ele para a pista da esquerda, esse novo invicto! Vamos com ele para a pista da esquerda, esse novo invicto é plantado Reginaldo Invicto! Vamos com ele para a pista da esquerda! Vamos com ele para a pista da esquerda! Vem bonito, vem bonito, vamos ver, vamos ver, vamos ver! Eu estava na hora da puxada assim, eu estava na frente, o carro estava vindo bem rápido, o carro sem ser que a gente não fala de tempo, mas o carro fez o melhor 100 metros do carro até hoje, e aí eu tive um problema de bico injetor, deu uma falta de combustível no cilindro e derreteu o cabeçote. E aí eu fiquei para trás de novo. Vem bonito, vem bonito, vamos ver, vamos ver, vamos ver! E passa Paulo Henrique Pena! Vem bonito, é o seguinte cara, essa imagem que o pessoal vai ver agora é exatamente desse momento, e o que é aquele fogo saindo da frente do carro ali? Cara, aquele fogo ali, como um cilindro superaqueceu, faltou combustível, virou um maçarico ali dentro, ele derreteu o cabeçote do carro, e aquele fogo acabou saindo para fora, para você ter ideia, chegou a queimar um pouco o alternador do carro. Virou um maçarico ali, o carro só não pegou fogo porque estourou a mangueira de água, e eu acho que a água do radiador apagou o fogo, senão o carro ia pegar fogo. Caramba velho, que... Mas agora vamos dizer né, tem o tal do Si aí, se não acontecesse, você imagina cara, que essa puxada boa daria para tentar passar na frente do Pena nessa daí? Cara, eu acredito que sim, porque o carro estava bem rápido, igual eu falei, foi a melhor passada do carro até hoje, o carro está na evolução, se o carro não tivesse quebrado ali, eu ia ganhar puxada sim. Mas é que lá, o Si né, eu até falei, se fosse uma corrida de 100 metros, eu ganhei a corrida, de 100 metros eu ganhei, mas como o carro quebrou, o carro passou nos 100 metros, o carro quebrou 0,3 segundos depois de 100 metros, a gente olhou no logger e o carro quebrou 3 décimos depois que cruzou os 100 metros. Bom, de fato Invicto, a evolução do teu carro está sendo visível para quem te acompanha, para quem é fã do teu carro, que está lá no autódromo e a gente também que está ali filmando, a gente está vendo o carro com uma evolução bem bacana. E você atribui isso cara, o acerto do carro, achou o carro, o que você poderia falar sobre a evolução do carro e de estar a cada evento mais rápido né, buscando, quebrando os recordes do carro, vamos dizer assim né. Então, o carro em si não teve mudança mecânica tá, nenhuma. O que aconteceu, eu troquei a injeção eletrônica do carro, nós colocamos agora, eu estou usando a injeção eletrônica da Ingepro, e o meu tâner hoje é o Max né, que ele é o tâner lá da fábrica da Ingepro. E cara, o carro antes, ele já estava numa evolução, quem o tâner era o Vini. Meu, o Vini, ele não é um tâner profissional, ele é um eletricista, mas ele tem um conhecimento muito grande. E aí um dia, a gente debatendo lá, conversando o que a gente faz para o carro melhorar, ele me falou cara, eu te aconselho a procurar um tâner de verdade, um cara assim, que tenha um know-how maior né, porque assim ele me falou, foi a palavra dele, ele falou assim, o meu conhecimento até onde eu sei na tunagem tá meio esgotado. Aí ele mesmo me aconselhou, ele trocou a central pra mim inclusive, veio aqui, fez num dia, tiramos a outra central antiga, colocamos a Ingepro, e aí depois o carro já foi pro dinamômetro, o Max veio, e aí o carro tá na evolução bem grande, o carro tá bem mais rápido agora, e eu tenho a expectativa desse carro ficar muito mais rápido. É, pra você ver né cara, o Vini de fato vem fazendo um trabalho excepcional, fez o teu carrinho um dia, assim como também já aproveita o gancho cara, ele montou meu carrinho turbo de rua lá em um dia também na casa dele. Eu tava lá. Até passou por lá, então foi pra Ingepro, Max agora como tâner, é legal também que o Max ele sempre vem pra cá, tá sempre em todas as provas das listas né, então facilita bastante às vezes esse acesso, essa melhoria e evolução do carro, por ter um tâner né, com o conhecimento que ele tem pra tá ajudando né Victor. É, o Max né, só pra querer até agradecer ele, ah, nós andamos no sábado, meu carro quebrou o motor no sábado, na segunda-feira de manhã ele me mandou mensagem, já perguntando se já tava desmontado o motor, ele fica ansioso, e eu vejo a empolgação dele né, o cara é apaixonado pelo que faz e esse carro, assim ele me falou até, o carro tem muita condição de melhorar e ficar cada vez mais rápido. E Vix, a galera da 43 gosta de saber os detalhes né, você falou aí sobre a explosão, sobre derreter pistão, então vamos mostrar pra galera aqui exatamente o que aconteceu aí ó. Esse pistão aqui ó, ele é novo tá, eu montei esse pistão no mês de dezembro, montei todo o motor na verdade né, e com a falta que deu o aquecimento, o pistão deu uma grudada aqui né, ele super aqueceu e eu acabei perdendo esse pistão, esse pistão ficou fora de medida, eu tive que comprar um pistão novo, e eu perdi também o cabeçote né, aquele fogo que saiu no vídeo lá, foi o cabeçote que derreteu, o cabeçote foi embora, agora vai ter que pôr um novo. De fato agora o motor tá desmontado, mas cara, nós estamos aí no final do mês de agosto, e daqui mais aí nove dias teoricamente já vamos ter a próxima edição da lista cara, e aí vai dar tempo de montar, deixar o carro acertado pra fazer essas puxadas aí? Vai, vai sim, vai sim amanhã, hoje eu tô fazendo medições aqui né, a gente tá só ajustando ali os pistões, o pistão novo né, junto com os antigos, que eu troquei uma unidade só, mas esse carro semana que vem lá pra terça-feira tá funcionando já. E outra coisa Vitor, a gente falou no início do vídeo lá, da questão de Santana mais rápido, teve um cara lá da área 15 que deu uma intimada na Armagedon, vamos fomentar esse negócio, eu vou falar um pouco agora né. Diga aí, eu não me recordo o nome do rapaz agora, tem um Santana preto lá da 15 né, e ele virou um tempo lá na pista deles, na Arena Carnelosa é mais rápido que o meu aqui, só que tem uma diferença grande né, de pista, pista deles lá, eu nunca corri lá, mas eu vejo nos vídeos, parece que é um concreto né, e tem um pouco de tratamento, aí eu entrei em contato com ele e falei, vamos resolver esse negócio aí do carro mais rápido do Brasil, e ele falou, não vamos, só que lá na Armagedon o carro dele acabou quebrando, e aí não foi possível fazer, mas a gente vai, vamos organizar aí, fazer essa corridinha, Podia ver né cara, fazer aquele negócio assim né, a disputa, faz aqui em casa primeiro, e depois dependendo do resultado, faz lá na Arquiz também né, é legal porque o evento dos caras lá vai fomentar também, aqui também, e aí fica para ver quem vai ficar com essa placa de Santana no Brasil, do malprep aí né. Vamos fazer sim, tem que ver se o pessoal tem coragem né, principalmente vim aqui em Londrina, Será que eles vêm aqui em canal, o público né, o maior público de listas do Brasil. É, 6 mil pessoas assistindo né, colocar o carro do lado do outro, É, o cara tem que tá... Então vamos ver né, ele chamou lá na Armagedon, infelizmente não deu, agora vamos esperar os caras entrarem em contato aí né, que o contato eles já tem, que eles falaram comigo, falaram com você e lá né. Mas vamos fazer. Nova viagem eles colocaram né. É verdade, tava aí o Cadu viajando, indo para Goiânia na Armagedon, e eles falaram, e aí vamos fazer, vamos ver, eles estavam confiantes pra caramba, então eu falei, meu, vamos conversar com o piloto, ver se vai dar tudo certo, porque na Armagedon o piloto também não quer esforçar o carro antes das passadas né, porque vale muita coisa lá, mas, falei, se ao final de tudo der certo, os caras tiverem inteiros ali para fazer uma rodada fora do Armagedon, beleza aí né. Próximo encontro agora com o público no Autódio de Londrina, dia 9 de setembro cara, vai ser mais uma etapa sensacional. Tá aqui o Santanão, daqui a pouquinho ele já vai estar no jeito, e meu, vamos falar agora sobre as disputas. Quem que é a sua primeira disputa lá, a primeira rodada, você anda com quem cara? Cara, eu tô em sexto lugar, eu vou defender né, eu vou andar com o sétimo, que é o Voyage Torquim. Inclusive né, o Léo Torquim tá aprontando ultimamente na lista aí com a dianteira dele, tá fazendo umas passadas que rapaz, é de duvidar e de ver passar na frente né cara. O carro é rápido e eu vejo ali, eu acompanho uns grupos de WhatsApp, ele procurando, comprando peça, vendendo peça, ele tá se mexendo. Tá evoluindo o carro, os caras não podem ficar para trás, porque a lista de fato é isso né cara, a cada edição, a cada seis meses a evolução é muito grande nas listas né. Sim, sim. E o que que você tem em mente assim cara, porque você tem ali, você se defende, se tudo der certo é depois você ataca. Sim. E aí você tem que atacar um outro dianteiro inclusive. Outro dianteiro, Danilo Calegari, gente boa pra caramba, mas lá na hora não tem gente boa não. Na hora nós vamos pra ignorância, a intenção é ir pra cima e ganhar. Igual nós já falamos, meu carro tá numa evolução grande, o carro tá vindo cada vez mais rápido e não vamos dar moleza não. Então você tem uma missão aí de dois tração dianteiro incomodando um atrás e outro na frente aí, pra você entrar no top 5 novamente né Vicky. Você ficou por bastante tempo ali no top 5, sai e o legal é isso né cara, o teu carro ele vem sendo também, querendo ou não, constante, tá ali no beirando top 5, sai e entra e você não se afasta muito dali né cara. É, na verdade se não fosse esse problema que eu tive de bico injetor, essas coisas, o carro tava fantástico. O carro tava rápido, eu tenho um plano, meu carro inteiro dilata né, eu tenho um plano de fazer algumas peças de fibra pra tirar o peso dele, fazer ele ficar mais rápido ainda sem ter que aumentar a pressão de turbo, aumentar, forçar mais o motor né. Então meu plano é deixar esse carro um pouco mais leve, mas aí com esse problema que eu tive de motor agora, vamos consertar o motor e adiar um pouquinho esse plano. Um investimento um pouquinho mais pra frente. É, é, adia um pouco né, mas o que eu tô confiante é que o carro tá cada vez mais rápido e tem muita coisa a fazer nesse carro ainda pra ele melhorar. Vicky, seguinte cara, vamos dizer assim, vamos voltar um pouco o pensamento, lá atrás cara, quando começou as listas, você é um cara que tá desde a primeira edição da lista e você viu a evolução da lista, você imaginava cara, que o seu Santana hoje inteiro dilata, ia tá andando assim na ponta, brigando pelas primeiras colocações ali da lista cara? Não, de verdade não. É, nos vídeos antigos se você ver lá, eu tinha montado até um Fusca. É, esse carro meu, é um carro assim, tem muita desvantagem em cima de um Gol, de um Chevette, de um Fusca. É, o carro é muito pesado e ele usa a mesma mecânica de um Gol né, então ele só carrega peso. É que eu gosto do carro, eu me identifico com o carro, eu tenho esse carro desde o ano 2006, esse carro é meu. Então eu teimei em ficar com ele e tal, mas eu nunca imaginei que ele fosse ficar rápido igual é hoje. É cara, eu até fiz essa pergunta, inclusive porque eu tô vendo aquele outro Gol aí, eu pensei que você já tava mudando de projeto, explica aí o que que é esse Gol aí, amigo. É, esse aí é um jeito mais fácil de tirar peso né, mas não, eu não vou deixar o Santana. Esse carro é do meu irmão, é um carro que tá sendo montado já faz um tempo, mas meu irmão ele mora na França hoje, ele nem mora mais aqui. É, esse carro tá até à venda. Esse carro nós vamos por ele à venda, meu irmão não tem mais intenção de voltar pro Brasil e nós vamos vender ele. Aí é um carro que já dá pra fazer um projeto 4x4, já tá cortado e tudo mais aí né cara, motorzão, tem tudo do bom e do melhor aí. É, esse carro tem bastante equipamento, ele tem bastante coisa, tem inclusive peças ali, aquelas bobinas individuais ali, meu carro não tem isso, ele tem bastante coisinha, é, precisa só finalizar ele, mas... Eu vi ali uma bomba de óleo externo. Tem bomba de combustível, bomba de combustível mecânica. É, esse carro quem o futuro dono aí se empenhar um pouquinho, só terminar ele, já vai se divertir, já vai andar nas pistas aí. Já tem central, tem tudo, já fica um jabai né cara, pra galera tiver querendo fazer parte do time da listária 43. Quem quiser entrar no nosso time aí ó, o carro tá pronto aqui, o valor desse carro é 35 mil. Olha aí. É, um carro bem, já tá bem acessível. Já tá com central com tudo também né cara. Tem, tem uma IG Pro, uma T5000, Gear Controller, Booster Controller, tem lá banco de alumínio, cinto 4 pontas. Tá no jeito pro cara se divertir. Ali é o asilo. Ali é a parte do asilo ali, tem dois veteranos ali cara, olha o Herculano das antigas e o Glaucio Bruninho ali. Quem não conhece aquele moreno ali é o Herculano cara, foi na época o melhor preparador que tinha aqui em Londrina. Foi o primeiro cara a montar um motor a pé no Chevette, se você não sabe aqui em Londrina. E ó cara, e ele mexeu no meu gol cara, meu primeiro golzinho lá atrás, ele deixou o carrinho ali. Só que ele viu que ele tava ficando louco, ele correu de carro de corrida, não quer mais saber não. E ó. Só vou enlouquecer. Então é isso aí galera, chegando ao final de mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Aproveita que você tá aí meu jovem, já seja rápido igual o Henrique aqui com o Santana Metal. Acelera o dedo no like, se inscreve no canal se não tá inscrito ainda e compartilha esse vídeo aí, pra galera acompanhar o nosso conteúdo. Henrique, cara, tamo junto. Próximo encontro nosso aí, dia 9 de setembro do Autódromo de Londrina. A galera que tá aí já fica o convite. Não perca, já corra atrás do teu ingresso que vai ser mais uma edição sensacional. Com certeza. Dia 9, tá esperando vocês aqui no Autódromo que o bicho vai pegar.